Hoje você vai ganhar espaço no seu banheiro com apenas um ganchinho e detalhe, que não precisa furar parede. Aqui nesse banheiro que a gente tá, a pessoa tentou usar um gancho desses de porta, que a gente não precisa furar e usa em cima da porta, atrás da porta, pra poder pendurar assim, ó, tem um roupão, tem uma toquinha de banho, tem até um patinho. Ela tentou pegar isso aqui, como esse banheiro não tem porta, ó, não tem as portas, tá vendo? Ele entra direto do quarto pra cá, ela não tinha onde encaixar isso daqui, né? Então ela acabou encaixando nessa barra de toalha, só que com isso ela perde espaço pra uma toalha e tá subutilizando um produto que seria pra porta. Então, o que a gente fez? Entre o banheiro e o quarto tem uma pequena passagem e laterais de armários. Pra gente não ter que furar a lateral de armário e botar um gancho, a gente utilizou um gancho de ventosa. É um gancho que você não precisa furar a parede, você apenas molha ele atrás e ele vem com uma colinha, você aperta bem e ele suporta bastante peso aqui. Então eu vou tirar isso daqui pra gente ver como é que a gente vai ganhar espaço, olha só. O gancho, o patinho vai pra dentro do box. E aqui, ó, roupão e toca de banho. E olha só, agora a gente tem um espaço aqui, ó, que serve até pra colocar a toalha de banho, que tinha que ficar fora do banheiro nesse caso. Olha aqui. Cabe tudo nessa barra. Cabe tudo nessa barra. Tchau. Tchau. Obrigado.